Meu nome é Favela Arlendinho Cruz, é a comunidade situada em área de vulnerabilidade social. Essa é a prioridade principal da obra da Rádio Brasil Cidadão. É lá, na favela, que mora o melhor morador, que mora o melhor cidadão, que consegue conviver com todas as maiores adversidades, das faltas de tudo. O que não falta é ser cidadão. E é esse cidadão exemplar da favela que nós queremos pegar como exemplo, gerando ali as escolas de cidadania, gerando ali as empregabilidades, gerando ali um exemplo, um engenho para o mundo da alfabetização comportamental. Meu nome é Favela. A Rádio Brasil Cidadão tem o nome. Meu nome é Favela.